E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greyskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e o gorbo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. Versão Brasileira, Herbert Richards Pois bem, deixem ver se entendo isso direito. É neste lado que aparecem as flores? É sim, mentor. Mas sabe, ele... Torpo, você quer que eu conserte sua pirâmide? Me responda. As flores aparecem neste lado? Corpo, mas isso é lama! Viu? Era isso que eu estava tentando lhe dizer. Não está funcionando direito. E é neste lado que aparece um cisne? É, mas olha, este lado também... Corpo! 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 E neste lado aparecem as frutas, certo? Não. Não, 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 não. Agora é para você. Nem. Pensei que não estava funcionando. Bem, é o único lado que ainda funciona. É, ainda bem que alguma coisa funciona. Lá na minha terra, em Trolla, todas as minhas mágicas davam certo. Você quase nunca fala sobre Trolla. Onde é que fica? Numa dimensão diferente desta aqui. É uma terra maravilhosa. Aposto que você tem saudade. Tenho sim. Lá na minha terra eu era um feiticeiro poderoso. Era muito respeitado. Você é um feiticeiro poderoso? Essa é boa. É verdade. Me chamavam de Corpo Grande. Se eu fosse Corpo Grande, pararia de brincar com esses meteoritos. Podem ser perigosos. O que aconteceu? Parece que essas pedras do espaço tiveram um efeito mágico sobre a pirâmide de Corpo. Voltou. É tão parecida com o Corpo. Onde estou? No Palácio Real, no Planeta Eterno. Eu sou o Corpo, mágico real residente à sua completa e inteira disposição. Nossa, ele não deixa por menos, hein? Vocês não acham que ele gosta dela? Você não é Corpo Grande? Já ouviu falar de mim? Todo mundo em Trolla já ouviu falar de Corpo Grande? Você é um feiticeiro famoso. Não posso acreditar. Você veio de Trolla? Sim, eu sou a Driel. Estava me escondendo do dragão quando esta caixa apareceu ao meu lado. Entrei para olhar e ela me trouxe aqui. De algum modo, os meteoritos transformaram a caixa no meio de transporte entre o mundo de Corpo e o nosso. E quem é o dragão de quem você estava se escondendo? Um monstro terrível. Todos em Trolla estão em perigo. Ai, Corpo. Se ao menos tivéssemos alguém como você para nos ajudar. É pra já! Corpo, o que está fazendo? Eu vou voltar com o Driel. Eles precisam de mim. Espere, Corpo. Vamos juntos. É, parece muito perigoso. Não caberiam na pirâmide. Além disso, eu quero fazer isso sozinho. Eles sumiram? Estou preocupado com eles. Eu também, mas não sei o que podemos fazer. Deixa comigo. Puxa vida, mas Trolla não mudou nada. Shhh. O dragão vai ouvir a gente. Não faz mal, você está aqui com um corpo grande. Agora me fala sobre ele. Ele é metade homem, metade dragão e cuspe. Por acaso, se parece com aquilo ali? Corre, Corpo. Nossa única esperança de alcançar o corpo é a feiticeira. Pelos poderes de Greystall. Oh, de novo? Não, não, não. Eu tenho a força. Pelo poderes de Greystall, eu ordeno que a ponte desça. É um portal temporário para a trola. E como você pode ver, ele é muito pequeno, He-Man. Feiticeira, você tem o poder de me tornar pequeno bastante para entrar no portal? Sim. Mas é muito perigoso. Este portal desaparecerá ao anoitecer. Se você não voltar até então, ficará preso em trola. Eu assumirei o risco. O corpo pode precisar de ajuda. Muito bem. Pegue isto. Esta bola é encantada. Aperte-a para ficar pequeno. E solte-a para voltar ao tamanho normal. Ótimo. Agora nós podemos entrar no portal. E lembre-se, você deve estar de volta aqui ao anoitecer. Eu entendi. Vamos, gato. É muito estranho. A passagem pelo portal nos transformou de novo em Adam e Pacato. Olha só para este lugar. Nossa, árvores de cabeça para baixo. Peixes que voam como pássaros. Até o arco-íris está de cabeça para baixo. Parece que aqui as coisas são ao contrário. Cuidado. Pelos poderes de Greyskull. Não está funcionando aqui. Use o seu raio de fogo. Água. Mas o que está acontecendo com esta coisa? Isto exige medidas enérgicas. Socorro. Socorro. Talvez eu possa usar aquelas árvores. Funcionou. Pacato, vamos. Quanto mais cedo encontrarmos Gorky e voltarmos para a Eterna, melhor. Afinal, você falou uma coisa sensata. Despistamos o dragão. Espera aí, eu vou ver. Não estou vendo ele. Eu não consigo me lembrar desse dragão. De onde é que ele veio? Dizem que um tal de esqueleto mandou ele para cá. Hum, esqueleto, eu já devia saber. Vocês dois não vão conseguir fugir desta vez. Socorro! 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 Quem lá do precipício? Socorro! É o fogo. Ele está em perigo. Vamos lá. Eu tenho uma bela surpresa. Esperando vocês dois na minha fortaleza. Estão presos num cinturão de fogo. Socorro! Socorro! Temos que fazer alguma coisa. Socorro! Me solta! Já sei, meu raio de fogo. Socorro! Socorro! Neste lugar ele vai atirar água. Gorpo, venha para cá. Adam, o que você quer? Cuidado! Puxa, Gorpo. Os seus poderes aqui são mesmo fortes. Muito bem, Trollano. Depois eu pegarei você. Ele levou a Driel. O que aconteceu? Por que você não é um rimeiro? É uma história muito comprida. Vamos procurar a Driel e eu lhe conto tudo no caminho. E vamos andar rapidinho. Nós só temos mais algumas horas. Socorro! Socorro! Silêncio! Seus amiguinhos aguardam o destino deles. Gorpo, o grande bestia está contando com você. Ah, como ela é espirituosa. Falei bom uso de sua energia. O que você vai fazer com os outros? Já vai ficar sabendo. E aqui você não pode se transformar em He-Man? Não. Tem alguma coisa que entrola muito estranha aqui. Alguma coisa que ainda não descobri. E não consigo saber o que é. Tem certeza que ainda não anoiteceu em Eternia? Tenho. Ainda temos duas horas. Olha lá! A Fortaleza do Dragão! Vamos procurar uma entrada. O que é com eles? O que foi que fez? Ah, eu estou tirando a energia deles. Ah, mas eu estou tão cansado. Durma, Trollano. Durma. A energia é armazenada lá, no Megacor. Quando eu tiver retirado a energia de todos vocês, minha missão estará terminada. A energia será transferida para o meu senhor, o Esqueleto. Já acabei com este. Agora é a sua vez. Não! Pare! Pode fazer isto. Você... Vejo que você tem muita energia. Você não vai escapar dessa. Eu não consigo pensar. Ah! Adeus, boneca. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Vamos, para dentro. É melhor eu ficar vigiando aqui fora. Pacato. Também, está bem. Pelo menos não tem nada vigiando este lugar. Já chega deste lugar. Bichos esquisitos. Árvores de cabeça para baixo. Raios de fogo que atiram água. Até a mágica do corpo funciona. Tudo ao contrário aqui. É isso mesmo? Aqui as coisas são ao contrário. Então se eu disser pelos poderes de Grayskull, de trás para frente nós... Tomara que dê certo. Lux e erguer. Ser a dobro colar. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Abra a boquinha. Parece que você está com fome, não é? Então, bom apetite. Quem vem aí? Eu cuido dessa coisa. Você vai procurar Triely. Vem aqui fora brincar comigo, seu bicho feioso. Corpo, voe. Ninguém pode me desafiar. Deyely, onde está você? Deyely, o que é que ele fez com você? Como eu pensava, somente um homem no universo tem toda essa força. Hey, man. O esqueleto me preveniu sobre você. Imagine a alegria dele quando souber que eu despachei você para um abismo de trola. Este abismo é interminável. Você cairá para sempre. Chegou a sua vez de cair, He-Man. Uma queda para sempre. Socorro! Socorro! Olho nele, gato guerreiro. Gato guerreiro, arranje outro cipó. Aguente firme, gato. Agora vem a parte mais difícil. Eu não consigo entender. Você arriscou a vida para me salvar. Eu não teria feito isso por você. Aí está a nossa diferença. Para mim, salvar vidas é importante. Mesmo a de seu inimigo. Eu posso ser o seu inimigo, mas você não é o meu. Talvez eu esteja errado. Talvez salvar vidas seja melhor. É bom você pensar muito bem nisso. E eu espero que chegue à conclusão certa. Mas se eu souber que você voltou a fazer maldades, eu voltarei. He-Man. Muito obrigado. Gordo. O que foi? Adriele. Adriele, eu não consigo acordá-la. Você já experimentou a sua mágica? Não funcionou. Mas você não pode desistir, Gordo. Afinal de contas, você é o maior feiticeiro de trova. Ah, isso mesmo. Nós confiamos em você. Mas você tem que confiar em si mesmo. E continue tentando. Não importa de que jeito. Vamos ver. Eu desejo de todo o coração... que Adriele desperte do sono do dragão. Até logo funciona. O que foi? Adriele. O que ele está fazendo? Só temos mais alguns minutos. Ele tem que despertar todos os outros trolanos. E eu acho que ele quer mostrar o rosto dele para Adriele. É um costume entre os trolanos. Aqui só se mostra o rosto para quem se ama. É como... Bom, é mais ou menos como ficar noivo. Ah, só faltava essa. Corpo, você conseguiu. Salvou todo mundo. Bem, Ad, é melhor eu ir andando. Não pode ficar aqui com a gente? Bem, eu gostaria. Mas meus amigos em Eternia precisam de mim. Ainda tem muita maldade lá para enfrentarmos. Eu compreendo. Adriele, você acha que antes de irmos embora... daria para a gente se ver de verdade? É mostrar os rostos. Ah, Corpo. Estava esperando você pedir. Puxa, como você é bonita. Eu um dia vou voltar. Estou esperando. Precisamos ir depressa. Está começando a anoitecer. Não vamos conseguir chegar a tempo. Nós temos que chegar. Já anoiteceu. É tarde demais. O portal está desaparecendo. Eu receio que eles... São eles. Puxa, eu acho que ninguém nunca cresceu tão rápido assim. Bem-vindo ao lar, E-mail. Prazer em vê-lo, rapaz. Mas o que aconteceu? A mágica de Corpo salvou o povo dele. É mesmo? Você devia ter visto. Eu só consegui porque você confiou em mim. Mas, Corpo, por que você não ficou com o Triéle? Parecia que vocês se gostavam tanto. Eu queria. Mas vocês também são meus amigos. E enquanto o esqueleto ameaçar a Eternia... Ajudarei vocês a defendê-la. É, baixinho. Ainda bem que voltou. Precisamos de você. E a propósito. Você é um bom mágico. E não deixe nunca que ninguém diga o contrário. Nem mesmo eu. Obrigada. Na história de hoje, Corpo se viu diante de uma decisão muito difícil. Sabe, quando somos novos, nossas decisões não são tomadas por nós. Mas quando crescemos, queremos tomar as nossas decisões sozinhos. E é assim que deve ser. Mas às vezes a coisa fica difícil. Muito difícil. E quando isso acontecer, é uma boa ideia abrir-se com outra pessoa. Alguém que goste mesmo de você. Como sua mãe, ou seu pai, ou talvez o seu melhor amigo. Desabafar com uma outra pessoa poderá ser de grande ajuda. Não, 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 não. Não, não.